Colapso no atendimento a pacientes de Covid-19 que são atendidos aqui no Hospital Regional de Colíder. Não há mais vagas aqui na enfermaria dedicada da ala de Covid-19. Portanto, o hospital fechou as portas para esses pacientes. Muitos deles vêm de pelo menos seis municípios que são atendidos aqui no Hospital Regional de Colíder, município que fica a 648 quilômetros de Cuiabá. Entre eles, o município de Nova Canaã do Norte, de onde um médico, doutor Vinícius Ferreira, ligou para a nossa redação e fez um pedido de socorro. E você acompanha agora. Ô Joel, boa tarde. Joel, essa aí é a realidade nossa, tá? Regional, portas fechadas, não aceita paciente mais. O município, literalmente, mandou os municípios se virarem, entendeu? Os municípios não têm estrutura para tentar dar uma segunda chance para esse paciente, entendeu? E os pacientes estão morrendo a míngua nos municípios, tá? Porque não temos estrutura para acompanhar esses casos, entendeu? Infelizmente, é caso que precisa de entubação, precisa de acompanhamento. Não temos estrutura nos municípios. E não temos para quem mandar, não tem como. O regional não recebe, porta fechada e pronto, acabou. É isso aí, tá bom? Município que se vira, quem está para morrer, que vai morrer. É isso aí que é o lema mesmo, entendeu? E tem que fazer alguma coisa. Tem que fazer alguma coisa. Desde quinta-feira, a nossa equipe de reportagem tenta contato aqui com a diretora-geral do Hospital Regional de Colíder, a Miriam Alves. Porém, ela ainda não retornou a nossos questionamentos. Nós entramos em contato com o prefeito de Colíder, Emerson Máximo, conhecido como Maninho. E ele garantiu que já está buscando soluções junto ao governo do estado para resolver a situação de caos, a situação caótica de colapso no atendimento, na saúde, principalmente a pacientes da Covid-19 em Colíder e região. O hospital regional, o risco de Colíder do município é moderado e nós temos que baixar ele, o Joel, para baixo, entendeu? Não deixar virar alto risco. Os municípios de volta aumentou o risco. O nosso hospital ali é regional, atende os seis municípios do nosso consórcio aqui, mas todo o estado também, ele entrou em colapso porque tem 118% da taxa de ocupação. Então está 18% a mais. Teve esse triste caso aí das ambulâncias de Santa Helena, de Marcelão, de chegarem. Não tem lugar para colocar lá dentro e até esperar estabilizar as pessoas. Então nós temos 16 leitos Covid-19 aqui hoje em Colíder. Se você tem noção, nós temos nove pessoas entubadas. Desses 16 leitos, seis tem ventilador. Já estamos usando o ventilador em dez pessoas. Nós fizemos uma reunião também com a diretor do hospital, onde nós estamos preiteando juntamente com os prefeitos da região para a gente tomar algumas medidas para ajudar no combate. Nós, município de Colíder, já contratamos um médico e colocamos à disposição para atender no hospital regional. De acordo com o governo do estado, a Secretaria Estadual de Saúde de Mato Grosso vai disponibilizar dez leitos de UTI especiais para Covid-19 e aumentar também a enfermaria para pacientes de Covid-19. Enquanto isso não acontece, a situação é de colapso. Tudo fechado para pacientes de Covid-19, não só de Colíder, mas também de toda a região. De acordo com informações de médicos e também enfermeiros de seis municípios que dependem aqui do hospital regional de Colíder, a situação é de desespero entre os profissionais de saúde, porque eles não sabem o que fazer com os pacientes em estado grave. Paciente chegou, não tem vaga. Paciente grave chegou aqui agora para nós e não temos vaga, infelizmente. Meu Deus do céu, tenha misericórdia, pai, do teu filho. Joel Teixeira, diretamente aqui do Hospital Regional de Colíder.